olá pessoal sejam todos muito bem vindos ao canal como eu prometi não aquela ali não é minha casa aquela do meu vizinho a minha casa é essa aqui ó e essa aqui então vamo lá já tem muita coisa para fazer aqui a caixinha do correio eu tenho que ela acabou apodrecendo e tem que fazer nova fixação aí quando tem a correspondência carteiro levanta carteiro não aqui só entrega água e luz não tem carteiro aqui no correio aqui meu pé de abacate eu peguei do mato e plantei os milhos que eu plantei aqui esses aqui foi meu amigo rafael inscrito do canal plantou quando ele teve esteve aqui em dezembro natal tá vindo tá vindo e mais um milho aqui esse aqui ficou solitário e sem querer deve ter cair uma semente aqui esse aqui eu plantei aqui a casa essa aqui um chalé de madeira de seis por seis sem divisória acho que muitos já sabem né aqui para amarrar o cavalo que eu não tenho e é difícil ter um cavalo aqui para subir tudo isso aqui né complicado casinha de passarinho aqui vai homem e a bandeira do estado e a bandeira do estado e o símbolo é um visão então vamos lá vamos entrar aqui já tem mais plantação de milho lá do lado a bandeira do lado e aqui é bem improvisado é bem improvisado mesmo e fechar aqui causa do draco bom tem um tanque aqui que ainda vai ser instalado lá a casinha de 1,60 por 1,60 que eu fiquei aqui até construir a casa por uns três quatro dias não tinha nem não tinha nada aqui eu depois é que eu fui para um chalé até construir a casa foi um horror eu fiz esse alpendre aqui minha casa é toda em madeira eu fiz as telas aqui são 36 pilares de pedra aqui é um espaço que eu faço churrasquinho quando vem minha filha os amigos foi tudo feito aos pouquinhos aqui meu companheiro dracão aqui churrasqueirinha bem boa fazer uma brincadeira e assar uma carninha e aqui o caminho que vai para minha casa esse vídeo vai terminar aqui e amanhã eu faço a continuação com a parte inteira da casa esse mineral aqui não é meu é do vizinho isso aqui é no banheiro quando eu vim para cá banheiro alemão não tinha casa ainda né e é isso aí meu terreno vai até ali onde começa o milho e vai até lá em cima que ela era o cara lá e ali atrás da casa ainda tem um espaço tem vou fazer lavanderia com o tempo e era isso pessoal bem bem simplesinho aqui não tem muita frescura é um lugar bem aprazível um pouco entediante né isso aqui esse entre aspas movimento que vocês estão vendo isso é de segunda a segunda eu acredito até que o cemitério com todo o respeito deve ter mais movimento que aqui é que pessoal trabalha cedo dorme cedo trabalha 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 e muitas vezes eu me me sinto muito entediado com saudade da minha cidade de porto alegre onde eu morava não eu não posso deixar de falar nisso certo pessoal tá aí para quem pediu aí atendido então eu vou deixar assim uma digamos assim uma informação aqui o pessoal pede volta aqui bom que tu voltou não não voltei eu não não pretendo voltar a faço customização de springs não não tem mais springs eu só tenho dois revólveres dois colt o colt que vocês viram no vídeo os dois e mais uma carabina 4 e meio de 1961 só o resto tudo eu vendi no momento não tem interesse de adquirir outra arma e muito menos spring tá ainda fiquei com a k17 às vezes eu brinco um pouquinho né umas bolinhas para quebrar esse inço fininho aí fica tirando né e era isso pessoal tá não não pretendo voltar no canal não vou customizar não faço encomenda de gripe não aceito encomenda de customização nada deixar bem claro para vocês não perder tempo aí a minha decisão é a princípio né é irrevogável pode ser com o tempo quem sabe futuro ao universo pertence forte abraço a todos todos nós